Vamos para Campo Grande, pode ser? Para a Rádio CBN. Então pode colocar a Lorraine aqui para mim, por favor. Fala Lorraine, tudo bem minha querida? Bom dia, como que você está? Oi, Ruth, bom dia para você. Bom, tudo bem por aqui e por aí? Bem também, né? Agora fazendo aí, levantando os prejuízos, né? Por aqui também tivemos um temporal assustador, ventos aí de 60, 70, 80 km por hora, areia que levantou, assustando muita gente. E obviamente que em Três Lagoas não é exceção, né? Outras cidades do estado também registraram cenas muito parecidas e em alguns casos até pior, né? É, Ruth, o final de semana por aqui também foi de bastante tensão, não só em Campo Grande, mas em outras cidades do estado, por conta aí também até de uma espera de um temporal prometido para o estado que começou no sábado, logo pela manhã, cidades como Bodoquena, que fica ali na região de Bonito, e também em Iguatemi, no sul do estado, tiveram uma forte chuva de granizo, com ventos que passaram dos 80 km por hora. Em Iguatemi, o granizo chegou a ter peso de 200 gramas e olha só o tamanho de uma goiaba, viu? Fez bastante estrago lá em Iguatemi, destelhou casas e também perfurou telhados, é um tamanho de um granizo aí considerado bastante grande. Na zona rural de Bodoquena, os ventos fortes deixaram a população sem energia elétrica. O estrago também foi grande em Ponta Porã. Sete torres de transmissão caíram no sábado à noite, durante o temporal. O município ficou aí mais de 24 horas sem energia elétrica e, nesta segunda-feira, segundo informações que nós recebemos aqui, algumas regiões lá de Ponta Porã ainda continuam nessa situação e o comércio está sendo bastante prejudicado ali na região de fronteira com o Paraguai, viu? Aqui em Campo Grande, a ventania derrubou mais de 10 árvores, causou também alagamentos em várias partes da cidade, até pessoas chegaram a ser carregadas aí por enxurradas. Diferente do temporal que a gente teve da semana passada, foi um pouco menos intenso agora este do último sábado. No outro temporal que a gente teve na semana passada, que nós acompanhamos aqui também, foram mais de 200 árvores que caíram, bairros que ficaram 3, 4, 5 dias sem energia elétrica. Dessa vez, o vento derrubou aí uma menor quantidade de árvore, os impactos foram menores, mas sim, há prejuízos que Campo Grande continua enfrentando aí por conta dos temporais, viu? A Prefeitura chegou a montar uma força-tarefa, porque o esperado era de que um vendaval pudesse ser semelhante ao anterior. Nós estamos com um probleminha que eu não consigo visualizar, se a gente está rodando algumas imagens, mas nós temos imagens do temporal que passou aqui em Campo Grande, hoje aqui na CBN nós mostramos o caso de uma cuidadora de animais, que ela resgata animais na casa dela, então ela pediu um socorro aqui para a nossa redação, para que divulgasse a ajuda que ela está precisando, porque a casa dela foi destelhada, e os animais que ali vivem acabaram ficando numa situação também bastante complicada, ela perdeu medicamentos que esses animais, que são gatos e cachorros que ela recolhe da rua, medicamentos que esses animais precisam. E olha só, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui em Campo Grande choveu 70 milímetros ontem, é considerado como um índice bastante alto de chuva, já que a gente tem aí normalmente quantidades que ficam abaixo de 10 milímetros, esse índice de 70 milímetros colocou Campo Grande, inclusive, como a segunda cidade do país, onde houve o maior acumulado de precipitação, a cidade que mais teve esse acumulado foi Maringá, lá no Paraná. Aliás, nessa lista do INMET, há outras cinco cidades sul-mato-grossenses, entre as 20 do país, com maior precipitação nesse domingo, inclui aí Nova Alvorada do Sul, Angélica, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo e também Santa Rita do Pardo, viu? Mas a boa notícia é que por aqui o tempo amanheceu com temperatura mais amena, agora o sol já brilha forte lá fora com o céu aberto e previsão de chuva por aqui por enquanto só a partir de quarta-feira, viu? Obrigado. Obrigado.